Eu acabei de tomar um banho e eu finalizei o meu cabelo com aquela gelatina da Salon Line, mais o creme de hidratação profunda, mas é creme de pentear mesmo, da Salon Line também. E vamos ver como vai ficar. Usei essa gelatina aqui, tô de cacho, mais esse creme de pentear de hidratação profunda. Aí eu misturei os dois e fui fazendo a fitagem. Então eu vou ver como que vai ficar. É, o cabelo. Proço, proço. Gente, eu não consegui gravar muita coisa pra vocês hoje, até porque eu não fiz nada demais. Grabei uns vídeos, trabalhei um pouco no computador e é isso. Se vocês querem mais vlog, dêem um like, se não é inscrito no canal, se inscreva e ativem também o sininho pra não perder nenhuma notificação. Eu vou terminando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!